Jovem Suku Tirilolo, Posto Administrativo Bocow Vila, Rússubá Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, atucria condição vacira o direto serviço. Iha abertura lei número sanuloresinrua baratina nriunrua ruanuloresinida lorontolo nulo fulanzunho. Código Minerais nebehalau e a Centro Convenção Bocow quinta-feira semanane. Jovem Turi Bocow Teotônio dos Reis, aprecia a atividade AMPM e rabaukow no rússubá governo atucria a socialização e aposto cira atu jovem cira atene conaba investimento cimente irracaisido. Exigensia hanesan moos mayusi ana Maria Batista. Ami iha juventude, ami hergarat, hato de guberno bele kriar serviso, kakamu, traballo serviso pa ami, ami hetang serviso, ami juventude seri, bele hetang serviso nitiguitu. Projeto fabrika sementi tuir plano sehari iha suku tirilolo aldea osoa no caixido. Iha sorinseluk sefi suku tirilolo, Ricardo Ernesto Belodehan, proseso atuhari fabrika sementi desde Tinan Rihunrua Sanoloresinrua tofulang novembro Tinan Rihunrua Ruanoloresinidane actualmente sidau klaro. Konova problema ini bega ating enfrenta, maka de agora kumidari maka de sirap perubahela o fatin de be atumai loka fabrika sementi para atumunnya iseku anu loka entahu kumidari sirap, kumidari sirap, sirap maka tenkisai dunia naimba a projektene signifika kataq sirap maka tenkis sirapisu dunia ne primeiro. Segundo, tenkis kumidari sirap kumidari sirap sirap maka tenkisai indimisusamu si parte goberno. Sekretari Zeral Conselo Veteranos Manuel da Costa Suarez Hatteteng Hanesan Bokau Oan Precisa Atuhamutuk Hanoin Hodi Contribui no apoia Plano Harif Fabrika Sementi. Sementi Keng - e-mail-me para a barra civil para o Ministério do Brasil para o Ministério do Brasil e-mail-me para a bairro de tirar o Ministério do Brasil e-mail-me para a barra civil Zermandina Xavier, Selfiana Kite, Hato Reportazeng.